Não quero entender a razão de estar aqui Pois simplesmente estou Não quero saber até onde vou chegar Porque sei que a vida vai me mostrar Uma consequência É minha vez, vou sair do início Mais uma vez, posso ver agora Só eu sei Ninguém pode me falar Não quero pensar no que vai acontecer Se um dia eu cair Não quero saber até onde vou chegar Porque sei que a vida vai me mostrar Uma consequência É minha vez, vou sair do início Mais uma vez, posso ver agora Só eu sei Ninguém pode me falar Eu nunca Tenho certeza É minha vez, vou sair do início Mais uma vez, posso ver agora Só eu sei Ninguém pode me falar É minha vez, vou sair do início Mais uma vez, vou sair do início Mais uma vez, posso ver agora Eu vou sair do início Ninguém pode me falar 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 do início